Bom dia, boa tarde ou boa noite gente, dependendo do horário que vocês vão ver esse vídeo hoje ou amanhã, seja lá quando for. Quem está falando aqui é Edivan do Campo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Esse vídeo hoje é um vídeo de agradecimento aos 150 inscritos, 150 pessoas que nos deu a confiança até esse presente momento. Então vai nossos agradecimentos da família Edivan do Campo. Aqui eu estou dentro de nossa capineira, finalizamos de cortar, graças a Deus, aquela parte mais alta de lá do fundo que está toda escura, já foi uma parte mais velha e aqui está finalizado o corte. E ali se encontra a nossa sementeira, ainda tem semente viu, do BR Capiaçu. Mas de coração gente, eu venho aqui agradecer a cada um de vocês que nos dá o privilégio de que está sempre correndo atrás, de trazer novos vídeos, tirar novas dúvidas do inscrito, não inscrito. E peço gente, vocês que estão nos dando o privilégio de ir lá assistir nossos vídeos que não é inscrito, se inscreve, dá um joinha, ativa o sininho de cima para toda vez que a gente lançar vídeo novo, vocês serem notificados. E fico muito grato a confiança de cada um de vocês, senhores, senhoras, que está aqui nesse grupo, que deu o privilégio de estar com a gente. Todos os 150 inscritos até esse instante, eu agradeço a família Edivan do Campo, agradece. E a gente vai se encerrando esse vídeo por aqui, a gente está rodando a capineira e ali de fundo está o gadinho. Ali está nosso silo, aqui, que em breve estaremos fazendo um vídeo, explicando como foi, como não foi, quanto rendeu nossa lavoura de BR Capiaçu. Um abraço gente, e vai lá, se inscreve, dá um joinha, ativa o sininho de cima, faz um comentário, faz algum comentário que a gente do lado de cá pode estar tirando dúvida, dê alguma sugestão para novos vídeos. Muito obrigado a cada um dos 150 inscritos.